Quem deseja aproveitar o desconto na hora de pagar o IPVA deve ficar atento. A antecipação do imposto vai de 17 a 30 de dezembro e o desconto máximo pode chegar a quase 25%. Tem essa modalidade de pagar até o dia 30. A expectativa é que se recolha em torno de 850 milhões de reais com essa antecipação. 3% é o desconto automático oferecido pelo governo. Somado a este benefício, ainda existem outras duas modalidades. O programa Bom Motorista é para quem respeita as leis de trânsito. Proprietários de veículos que não tomaram multa nos últimos três anos ganham desconto de 15% no IPVA. Em caso de dois anos, o valor cai para 10%. Um ano, 5%. O Bom Cidadão faz parte do programa Nota Fiscal Gaúcha. No Rio Grande do Sul se adotou a sistemática de dar um desconto no IPVA que pode chegar até 5%. Então, incentiva a se pedir nota fiscal nos estabelecimentos colocando o CPF. Tem mais de um milhão de cidadãos cadastrados no Rio Grande do Sul. O desconto depende do número de notas obtidas. Acima de 150 significa o abatimento máximo, 5%. Os dois programas valem também para quem deseja pagar o IPVA parcelado ou à vista. O parcelamento é feito em três vezes. A parcela de janeiro tem 3% de desconto, a de fevereiro 2% e a de março 1%. A última opção é quitar o IPVA em abril, sem o desconto de 3% por antecipação e à vista. As datas variam de acordo com o número final da placa do veículo. O contribuinte e o proprietário não precisam procurar a receita estadual, só no caso de uma dúvida muito complexa. Fora isso, ele pode se dirigir aos bancos credenciados, tem seis bancos credenciados. Conseguem acessar direto de casa com a placa do veículo, mais o Renavã, saber os valores e paga sem precisar de deslocamento. Só paga o imposto donos de veículos fabricados a partir do ano 2000. A expectativa da Secretaria da Fazenda do Estado é arrecadar R$ 3,1 bilhões com o IPVA 2020. Em caso de dúvidas, é só acessar o site.